Oi, e aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe fazendo capas tumblr para personalizar o seu caderno a partir 2. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal e bora pro vídeo. Gente, eu queria falar pra vocês que não importa o material que vocês vão utilizar, tá? Pode usar o que vocês tiverem em casa. Eu vou usar algumas canetas que eu tenho aqui também. Nem tudo é de marca, nem tudo é caro e mesmo assim vai ficar legal. Então vamos começar. Pra primeira capa, a gente vai começar escrevendo o nome da matéria. Depois de escrever o nome da matéria, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar umas nuvens em volta e saindo do nome da matéria. Vou mostrar pra vocês. E depois de fazer isso, a gente vai fazer uns tracinhos saindo das nuvens. Com algumas estrelas na ponta. A estrelas eu já vou fazer direto de caneta e depois contornar. Agora, gente, eu vou contornar as nuvens e os risquinhos de preto. Tchau. 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 E vamos pintar no vinho das cores que a gente quiser. Tchau. 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 Gente, pra próxima capa a gente vai escrever o nome da matéria no meio da página. Tchau. Tchau. A gente vai aliviar e vai puxar alguns galinhos. E na parte de baixo também. Depois de fazer isso, a gente vai fazer um triangulo na ponta de cada fio desse. Agora galera, vamos apagar o rascunho. E agora com a caneta brush, com a marca texto ou com a cor que vocês quiserem, a gente vai fazer as folhinhas. E é muito simples, é só puxar um tracinho assim. Agora gente, para não ficar estranho, a gente vai arredondar a ponta desses tracinhos. E prontinho, gente. Fica muito fofo e delicadinho, né? Para a próxima capa, o que a gente vai fazer? Vamos começar escrevendo de novo o nome da matéria. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar uma régua, gente. E com a régua eu vou fazer vários traços na página, mas dessa vez na página inteira. Agora pessoal, com as canetinhas ou com o marca texto, vocês que sabem, vou fazer vários coraçõezinhos. E agora gente, com a caneta preta eu vou contornar os coraçõezinhos e depois passar ela nos riscos também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora pessoal, a gente apaga aonde está a lápis. E essa é a nossa terceira e última capa. Esse foi o vídeo então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Que o caderno de vocês fica maravilhoso para o Volta às Aulas. E personalizado bem fã, bem lindo. Do jeito que a gente gosta, né? Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, comenta muito para eu saber que eu amo ver os comentários de vocês. e respondo todos, né? Então é isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.